Olá! Bem-vindos ao nosso canal, fala sério. Continuando a falar um pouquinho a respeito desse negócio que francês gosta de dietas, de coisas assim, como que eu posso explicar? Regime, assim, a moda, né? Que tá na moda e tudo. Tem um negócio que ele já tem um tempo que tá na moda, agora eu nem sei se tá mais na moda. É água detox. Desintoxicante. É. Então o que é essa água desintoxicante? É uma água simples, assim. Você põe fruta dentro, sabe? Você pega, no caso aqui, a gente pôs só laranja e maçã, então você fatia e põe, e você deixa lá vários dias, sabe? Até morrer. Curtindo lá, assim. Apesar que aqui em casa não dura muito, não. A gente já tomou dessa água, pra ser sincera, não teve, assim, o resultado, assim, tão esperado. É. Normalmente isso aqui é pra lavar o corpo interior, né? Pra desintoxicar. Desintoxicar. É. Como que você... Como que... O que tá aqui dentro ali, aquela fruta passa aqui dentro, né? A não ser o suco, né? Não, sério, se você experimentar esse tipo de coisa, você fala pra gente, põe no... Não, mas a gente experimentou, a gente já tomou. Você não faz comentário, não, se deu resultado pra você ou não, sabe? Eu tô fazendo... Bocaria. É. Bocaria. É. Nossa. Então, quando põe aí dentro do copo, saem os pedacinhos de fruta. Ah, as frutas não é pra você beber. Não é pra você pegar a fruta. É só a água. Parece que nunca bebeu. Sim, já bebi mesmo. Vocês pegam a fruta primeiro? É, essa tá... Tá menos que as outras. Não é. Então, teoricamente, as melhores frutas, né? Pra utilizar... Pra fazer isso aí. É o... O limão. A laranja... A laranja... A laranja... Não, é... Não. É limão, a fruta... O primeiro... O primeiro é o limão. É o limão, né? O segundo... Ele já sabe que o limão faz coisas, né? Sim. O segundo parece que é a fruta vermelha. É. Né? E o terceiro é... Melancia. Melancia, isso. Então, vocês deixam marinando, ou não sei como que fala em português, né? Deixa lá, curtindo dentro da água. Isso. Na água, deixa uns dias lá dentro da geladeira. Depois você bebe isso, em vez de beber água. Então... E, teoricamente... O que ele não quer falar no vídeo, que ele falou desde que eu tinha feito a primeira vez, foi que ele falou assim, que que é isso? Ficou assim doba. É. Eu falei assim, é pra ajudar a gente a emagrecer e tudo, né? E aí, ele tomou e tudo, só que ele não via resultados na balança. Não. Ele falou assim, essa água sua é uma porcaria. Não. O gosto até que... E aí, eu tô... Tentei explicar pra ele, que talvez não seja nem um fato só da fruta e tudo. Hum. Porque o limão, no caso, ajuda a desintoxicar realmente o organismo. Sim, sim. Sim, sim. Raleia um pouco o sangue, né? E ajuda um pouco. Mas, assim, ele queria que a água ajudasse realmente a emagrecer. Não, eu queria que a água me emagrecesse. E não é esse o resultado da água que ele tava esperando. Então, ele ficou decepcionado. É. E eu gostei, eu gostei de fazer esse tipo de água quando chega esse tempo que começa a fazer mais quente, porque pelo menos ajuda você a tomar água. Porque tem gente que acaba não querendo beber água, ou bebe água demais. E o que bebe de menos, né? Ou bebe de menos, então às vezes incentiva esse fato de ter... Verdade. Melhor do que beber um suco. Sim, sim, sim. Não, é verdade. Eu fiz coisa, mas é verdade, sim. Ajuda a beber água. Melhor do que beber um suco. Isso. E ficar bebendo também muito chato também. É. E o suco tem açúcar dentro, tem não. Sim, não. Então, esse aqui dá um gosto leve e tudo. Você pode... Tem várias variações. Você pode colocar hortelã dentro também. Fica muito bom. Ah, e se vocês também experimentaram, vocês põem um comentário lá no vídeo pra ver se o resultado pra vocês. Ou as suas receitas que vocês tem também, né? Ou os detox que vocês fazem. Com água, sem água. Tem um detox que eu sei que coloca cebola dentro. Ai, ai, eu só já vi. Esse foi o único que eu não testei. Esse parece que aí é bem... É? Até caiu os dentes e tudo. Mas, bom. Pronto. É? A gente explicou a moda que tá aqui fazendo o detox, né? É. Uma água detox. Se você gostou do nosso detox de vídeo. Dei um joinha. Um j'aime. E... Salut. A plus. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.